Olha só, já tem três sexta-feira que não tem o vídeo da sexta. E aí, como que a gente vai rir dessa câmara aqui? Tá faltando conteúdo, amigo? Ó, conteúdo não falta. Conteúdo não falta. Declaro aberta a sessão, sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos. E aqueles que andam mal acompanhados, é bom que eles possam ler um pouco a Bíblia, 1 Coríntias. Salve o Corinthians! Porra, vocês ainda querem vir dizer que são santos? Também por uma questão de princípios. Eu sou o Corinthians. Salve o Corinthians! No país em que ao invés de pouco ter muito dinheiro, se todos tiverem pouco dinheiro, significa progresso. Como você é burro, significa pouco dinheiro. Aí sim! Voltou com sua narina levemente avantajada, que lembra a lenda de Pinóquio. Por exemplo, o cara tem que ter um exame toxicológico pra ser deputado federal, por exemplo, porque tem um monte de maconheira aqui que eu acho que só pode ser pra defender, pra defender droga, então eu não entendo. E aqui eu trago... Convidar Sted e Rainha, que são os líderes criminosos de invasão e de tudo que é aberração que acontece no nosso Brasil, é o mesmo que querer a justiça ou a polícia convidar o Marcola e o Beiramar pra falar sobre o tráfico de droga no Brasil como um todo. É verdade. E por isso eu quero, inclusive, que o meu requerimento se junte ao requerimento do Quintanguilha. O roubo de madeira, vocês já sabem. Quintanguilha! Coronel, por gentileza, qual a sua patente dentro do Exército Brasileiro? Sou coronel. Sabe a cara de sem graça? E as casas de show, sabe que se não tiver mulher nas casas de show, não tem show. Então pra que o show aconteça, a mulher tem que estar presente nas casas de show, não tem show. Nosso país não aguenta três anos e meio de um ex-presidiário ladrão mentiroso. E a você, otário, que fez o L e acreditou nessa picanha, vão se ferrar. Faz o L aí pra comer picanha e cerveja. Vai tomar um aumento aí em todos os impostos pra deixar de ser otário. Só vamos ter um pouquinho de controle aqui, por favor. É inadmissível ouvir aqui o que ele falou do presidente Lula. Presidente que trabalha, presidente responsável, viu, deputado? O senhor precisa se enrolar numa bandeira pra enganar as pessoas. Seja brasileiro, seja homem, rapaz! Senhor deputado, senhor deputado, nós estamos numa sessão. Mas eu vou pedir, eu vou pedir aí muita tranquilidade. Muita tranquilidade aos senhores. Não vamos deixar aqueles que nos visitam levar essa imagem. Vamos manter a calma nesse plenário, por favor. Qualquer acordezinho aí já resolve. Eu quero aproveitar esse minuto aqui para defender todos os homens sexuais do nosso país. Eu sou arquiteto, tenho inúmeros amigos homossexuais. Inclusive, tenho amigos e não me comeram e nem eu comi eles. Ai, que delícia! E não me comeram e nem eu comi eles. Comeram eles da forma que vocês entenderem. Eu tô aqui pra trabalhar. Estamos aqui pra trabalhar. Qualquer deputado do PT que se acha aí mais homem do que eu, vamos lá pra uma academia, seja academia de jiu-jitsu, de kickbox, boxe. A gente faz um treino, uma luta de juvanda federal contra um petista, mas num lugar apropriado. Nas Bahamas, no cruzeiro de Wesley Safadão. Dançando forró. Talira lá é safadeza demais. Chega a ser safadão. As festividades juninas estão sendo invadidas por outros gêneros. Qualquer acordezinho aí já resolve. Na Bíblia, tem uma passagem que diz que não é amor. Isso não é amor. Quando essas pessoas passam o transe delas no momento que eles ingeriram lá do crack e que eles voltam à sua consciência breve, eles são pessoas que pedem comida. E a picanha? Nos lambuzamos muito com mel. O drogado, ele circula pra lá e pra cá tranquilamente. E essa semana, a Semana do São João. A minha esposa saiu de casa. Ela pediu o divórcio na quinta-feira. E eu falei... Meus amigos, voltei. Eu tava ficando doido. Fala na bebê, que eu tô solteiro de novo. Fazem as pazes para assistir Wesley Safadão. Os acordos os quais a Suzano havia feito nessa mesa de negociação, ela passou a descumprir. E, portanto, houve esse movimento por parte do MST nesse ano. Como uma forma de pressão. Não, agora eu vou invadir determinado prédio e determinada fazenda como uma forma de pressão pra negociarem comigo. Pelo amor de Deus, só o que me faltava. Caralho, o maluco é bravo. Rui Costa foi o melhor governador da história da Bahia. Rui Costa fez um trabalho fantástico, reconhecido por toda a população baiana. O atual ministro da Casa Civil, deputado, entregou o Estado com a pior educação no IDEB do Brasil inteiro. O ministro Rui Costa deixou o seu Estado com o pior investimento em saúde per capita do país, com a pior educação do país. Você pode ter as suas opiniões, mas você não pode ter os seus próprios fatos. Além disso, além disso, não me interrompa, deputado, porque se não vem um promotor do Ministério Público Federal e te denuncia por nipofobia. Então, não me interrompa. O presidente já foi citado várias vezes. O senhor interrompeu ele, deputado. Ele não lhe ofendeu, não houve nenhum tipo de agressão. Mas ele fez uma violência à ciência, ao conhecimento. Tá certo. Vamos manter o bom ambiente. Isso mesmo. Ambiente de respeito. Ambiente de respeito. A gente tem aqui acusado de tortura, acusado de trabalho análogo à de gravidão. Então, estamos falando de criminosos que estão aqui. E eu não vou chamar a CPI de circo, porque eu tenho muito respeito pelos palhaços. O que nós vemos aqui é o que há de pior, o chorume do bolsonarismo querendo criminalizar um dos principais movimentos sociais da América Latina e do Brasil. Mas o chorume desse genocida segue na comissão, seja na relatoria, em alguém que é investigado por madeira ilegal. Presidente, só um pouquinho. Isso não pode ser falado assim nesse jeito. Só um pouquinho não, vai me derrubar. Ela vai, além de ofensivo... Mas você é investigado, deputado Ricardo Salles. Vamos manter o respeito e respeitar a fala de quem está exercendo agora o seu tempo. Duas deputadas comunistas acabaram de falar. A primeira, que é sempre aquela da qual não se entende absolutamente nada do que ela fala. Das duas deputadas comunistas que acabaram de falar... O vice-presidente está negando o que existe. Isso aqui não é um local de ofensa verbal. Agressões pessoais aqui não serão permitidas. Não teve invasão em domicílio nenhum. Isso é invasão sua. Mais uma vez eu venho ser derrubida por ele. Invenção sua. O senhor foi chutado pelo próprio partido. Isso aqui não é um local de ofensa verbal. Você está louco? Dá-lhe a boca, meu Deus. Fecha a sua. Presidente. É impressionante como essa mulherada... Vem aqui só para arrumar encreca. Estava indo bem demais, deputados. Está brava porque o acampamento estava cheio de propaganda política sua. Que explora a pobreza dos outros para se eleger. Cheio, cheio. Isso aqui não é um local de ofensa verbal. É por isso. Respeite os outros. Me desculpa, mas eu não sou mulher de ouvir calada não. Esse sujeito me interrompeu cinco vezes. Ele me interrompeu cinco vezes e a senhora vai ficar do lado dele. Se a senhora não está chamada de Deus, a senhora não está chamada de Deus, a senhora não é lei da investigação. Para ser respeitada, você tem que respeitar. Você não quer que interrompa você? Não quer que interrompa você? Esta é a realidade que eu acredito que alguns não conheçam. Ficam olhando na televisão. O cara que nunca interrompe ninguém. Deputada... Só é interrompida. O que é isso? Você não vai falar nada? O que é isso? Vamos falar nada? Vamos falar nada? Vê se você me escuta. Não é pecado lutar pela justiça. Eu sei como você se sente. Não precisa mais suportar isso. Vamos manter o respeito, a condução da CPI. Você só tem que soltar a fúria que está dentro do seu espírito. Deputada Sâmia, nós respeitamos o tempo de fala. Não estou falando com a senhora, deputada Thalilha. Estou falando com a deputada Sâmia. Qual é o seu objetivo, deputada? Respeite os deputados. A senhora faça o que a senhora quiser. Mas aqui a senhora respeite. A senhora já falou. Agora fique em silêncio e respeite o deputado falar. Qualquer acordezinho aí já resolve. Aquelas conversas da calada da noite, em portas fechadas. Sobre um assunto que é um tabu. Se falar, leva porrada! Que fica embaixo do tapete, sobre um tema extremamente delicado. Eu também sou culpado, porque eu participei. Com um vício em pornografia. Esses deputados que estão postando. Eu estou printando tudo. Estou registrando tudo. Vou encaminhar. Práticas que acontecem, mas não deveriam acontecer. Por que fico de mimimi, de coisa e coisa, e não falo nada, entendeu? Fake news! Qualquer acordezinho aí já resolve. Tem um excelente recesso. Que Deus abençoe a todos nós. Que Deus abençoe a todos nós.